Música Olha o Breno, olha a fantasia do Breno Gente, ó, então pra gente começar, antes da gente rebolar a raba Eu quero apresentar o lookinho das gatinhas que vão participar da live pra vocês, tá bom? A gente vai fazer um desfile Todo mundo fazendo a pose 28 do Joshua Impress, tá bem? O desfile vai começar! Vocês estão prontos? Atenção! Atenção que o desfile vai começar! Música 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 Gostaram do desfile? Gostaram das poses 28? Gente, servimos pose 28, hein? Todo mundo, ó, 5 estrelas, 5 estrelas, 5 estrelas Mas pode falar, gente, a minha make ficou a mais babadeira, entendeu? A minha make ganhou 1 bilhão de estrelas, pode falar 5 estrelas, 1 milhão de estrelas, 5 estrelas, 5 estrelas Corações, corações Olha lá, ó Meu Deus 5 estrelas, só todo mundo Gente, vocês estão preparados agora Porque vai ter Just Dance, entendeu? Servimos os looks Mostramos os looks pra vocês Agora vai ter Just Dance Novo membro Velha trambiqueira coração brilhante Tem como comemorar 3 meses melhor do que assim? Música Raul Citrus mandou 5 reais Quero deixar registrado meu amor platônico pela Rafa Um ser maravilhoso, lindo e simplesmente a maioral deste canal Rainha e Suprema E aí, Luna, quer contar pro pessoal que essa foi a sua primeira vez dançando essa música? E a galera ficou assim, super chocada com você dançando Porque você dançou super bem Com um moço malucão Sim É Eu queria fazer um coração O que você achou dessa dança? Você achou ela legal, divertida? Agitada e doida Muito doidona, né? É verdade Numa escala de 1 a 5, quanto você acha que ela cansa? De 1 a 5 De 1 a 5? É Ela é cansativa, sim 1, pouco cansativa 5, muito cansativa 3 4 4, mais ou menos cansativa, sim Legal, o titio tá morto Olha a cara do titio Mas eu quero nota 5 Pra mim e pra mamãe, nota 5, né? Deixa eu falar com vocês que tem uma bonitinha ali de peruca azul da Hatsune Miku Que agora vai servir coreografia pra vocês, hein? Aproveita, gente É o bebê menor 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 Ó Ô, Lona Você quer contar pro chat o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai dançar uma música super legal de Natal Tá ruim, gente? Só que a gente tá fazendo Natal Não sei lá porquê E a gente vai fazer essa música Porque eu vou dançar e eu achava super fofo O Lucas também ia achar super fofo E vai ser a nossa primeira vez dançando ela Então a gente... Vamos ver como é que vai ser a coreografia, hein? Será que é uma coreografia difícil? Ou será que é uma coreografia legal? Eu acho que é uma coreografia média Média? Vamos ver, então Diga-me Pode falar, pode falar, pode falar As gatinhas... Gente, eu e a Luna viemos conversar com vocês As gatinhas já tudo levantaram querendo dançar Então vamos mais uma Antes das gatinhas dançarem O que você tem a dizer sobre a coreografia, Luna? Conta aí por quê Eu quero dizer que a coreografia foi bonitinha Só que pra mim foi um pouquinho difícil Ela é difícil Ela é difícil Ela é mais difícil do que o outro doidão lá, alinhador, não é? É, é mais difícil Você acha a bonequinha legal? O Titi adorou ela Eu achei ela meio bonitinha Você viu que ela estava comandando os ajudantes do Papai Noel? Os alvozinhos? Muito bonitinho, né? É, fofinha, né? Eu achei uma gracinha E se vocês gostaram dos antes também Dá coraçãozinhos pra mim É, e Luna, o que a galera que está assistindo Se eles estão gostando, o que eles têm que fazer? Eles têm que dar like, se inscrever E mandar irmãos de coraçãozinhos Muito bem, parabéns Vamos deixar agora os meninos dançar Que eles estão todos loucos pra dançar mais um? Sim! Qual que vocês vão querer dançar agora? Deixa eu mudar aqui, gente, a tela A gente tá esperando o Iago colocar a peruca Que ele tirou a peruca e a gente botou a música É, a gente... Vou dançar essa A gente teve que esperar ir colocar a peruca Agora eu vou Ó, depois dessa que eu vou dançar com a Luna E os meus amigos da faculdade vão dançar outra A gente vai começar com a brincadeira dos membros, ok? Então fiquem ligados Membros já estejam a postos Oi, gente Agora é eu e você Essa voz misteriosa Fala com eles aqui no sigilão Não fala quem você é O que você quebrou? Fala Gente, eu acho que eu quebrei o taco do Tulo Ai, o taco do Tulo tá quebrado, gente Ó, o assunto chegou Não vai ter, acabou Peraí Olha lá, na hora que eu fui falar Os meninos remontaram Fui silenciado Peraí, gente, ó Os meninos Fica olhando os meninos O Marcelo fazendo a gaga Como assim? Ah, é a dor Então come, gaga Pronto, olha só que lindo Vocês tão vendo, né? Bem bonitinho Aí, ó Bem bonitinho, ó, gente Essa vai ser a câmera das comidinhas Ó Eu sou comida pra cá? Tá me filmando? Não, agora eu vou ir lá Na festa Olha só Garrafa de cerveja na mesa Tulo, cuidado com as garrafas na mesa Gente, olha essas comidinhas Aqui Você tá me ouvindo? Isso foi eu Tô Mas aí o chat tá me ouvindo só, né? Ah, é isso? É eu que tenho que falar Então vamos lá, chat Vamos narrar o que está acontecendo Primeiro ao fundo Não, ao fundo primeiro Vamos ao primeiro Vamos começar da... Beira, não, mentira Nesse lado Mostra o cemitério aí O primeiro das caveiras Esse é um cemitério? Esse é um cemitério Assim, repleto de aranhas Vermes Elas são peludas e gostosas Tem várias coisas enterradas Nesse cemitério Temos uns dedinhos sangrentos ali Olha só que dedos saborosos Olha que dedos gostosos Você quer colocar esses dedos na sua boca? Dedos sangrentos Aí temos um docinho fantasma É um brigadeiro fantasminha Que tem dois olhos Quem fez isso? O Túlio? Não, não foi o Túlio Aí tem um docinho de amendoim De um lugar de tão, tão distante Do cemitério, gente Eu tirei do cemitério também De lá do cemitério Isso é uma pala italiana Olha só, gente Uma pala italiana De última modernidade E esse é um cemitério também, gente Outro cemitério A gente tá repleto do cemitério Muito cemitério Esse é um cemitério cremoso Com uma base cremosa italiana Então, assim É um cemitério chique Foi inspirado lá no cemitério do Lourdes Que dali é um gulão Isso daqui é um docinho Beijo, linda É um docinho emo de Ninho Olha como é que eles estão chorando Estão chorando Borrou a maquiagem deles Estão chorando Tadinhos Esse é uma aranhona peluda Lotada de perna Lotada de olhos Nhanhona do IDV Nhanhona, é Esse aí é o Hunter total, né Isso, olha só Que sabor Mais um cemitério Esse é um cemitério Esse é um cemitério muito importante Tem pessoas famosas enterradas nesse cemitério Esse é um cemitério É Tem muita gente famosa enterrada aí, gente Olha É Viu, Pablini ressuscitou desse cemitério Então, é um cemitério muito importante, gente Olha que maravilhoso E temos o que mais aí? Temos uma comida barbada Acabou de sair do cemitério Acabou de sair do cemitério Pronto, gente Agora vocês têm uma função Escolher qual que é a comida mais saborosa de todas Não, você não acabou não Vai lá na cozinha mostrar a salsucha Vai na cozinha Agora vai lá na cozinha Meu Deus do céu, que perigo Gente, a maior iguaria que a gente tem hoje é essa daí Isso, olha essa iguaria, gente Eu sei que todos vocês vão querer comer essa salsucha Olha Olha isso, gente Uma salsucha dessa cor Salsicha velha e pute É Não é todo dia que se tem, né Ainda bem E o senhor foi ferido fazendo essa salsucha É E pronto Foi daí que as salsuchas saíram Quem vocês acha que fizeram essa salsicha, hein, gente Quem tem capacidade de fazer um trem desse Quem será A mesma pessoa que fez o gulão, hein É Gostaram das comidas E agora, como que o povo vai votar? É porque inquieto só dá quatro comidas Só dá pra fazer quatro comidas Quatro número no chão Vai fazer no final, semifinal, quarta de final Tá bom, tá bom, tá bom Calma aí, eu vou tirar isso, gente Pera aí, como que... Cadê, cadê, cadê Aqui, ó Três, dois, um Tirei Ah, não, pera, eu não tirei ainda aqui ainda não Tirei Pronto Gente, tá Vamos fazer as enquetes Deixa eu pegar aqui Eu vou fazer enquete no YouTube Porque no... No TikTok eu não sei fazer Eu não sei fazer enquete no TikTok Aqui, ó Enquete Eu acho que eu fiz, aí, ó Qual ganhou, gente? O cemitério com a bala de gombo pelo dona Ou o cemitério dos famosos? Qual o cemitério? O Cat Rider tá no cemitério dos famosos Não, menina Será que a gente foi enterrada lá outro dia? Stack boy Não, não, não Cemitério dos famosos ganhou a primeira rodada Agora, deixa eu fazer, ó Aranhona Aranhona Aranh... Aranhona Grandona Contra... As carinhas tristes As carinhas falando assim As carinhas tristes Borradas Ó, gente Agora a próxima enquete é Aranhona Grandona Pelo dona Que vocês viram Grandona assim Contra as carinhas tristes Que tava tudo borrada As carinhas tristes Tá parecendo eu, assim, ó Agora a live é minha Olha, desfocou Que absurdo Ui Vamos ver a ASMR Olá, gente Olá, Juan Olá, Júlia Gente, eu pensei nessa fantasia Vou contar pra vocês A gente tava jogando E eu pensei assim Meu Deus Eu acho que seria tudo Aí falou, tipo Da festa Aí eu falei assim Seria tão... E eu já tinha isso, né Aí eu falei Gente, seria tão... Tão divertido Vestir de algo Que tipo assim A gente acabou de fazer Aí eu resolvi fazer isso Isso aqui Olha só Não sei se vocês estão Conseguindo escutar Mas literalmente Todos os meus anos Que eu faço Tem isso aqui, ó E faz assim Ó, Aranhona Grandona Ganhou Então O cemitério do Samosa Ia ganhando pelo Dona Tô indo pra cena final Qual ganhou A falha italiana De... Eu tô aqui Desde as 17 Da tarde Quando eu tudo Ainda era mato Comecei até a alucinar Menina O que as gatinhas Não fazem com a noa mente Os dedinhos de salsichinha Tão ganhando aquela... Que nego... Que salsicha feia de dedo Tá ganhando Para com isso Da palha italiana Da abóbora Nossa Quem que fez a salsichinha De dedo? O Breno Ô, Breno Desculpa Caralho, até travou O Breno O Breno Me olhou com a cara Com o Breno Ali do lado do Lucas Tá, então Os dedinhos de salsichinha Ganharam, né? Ou Qual que falta Que eu não fiz ainda? Oh, yeah Novo membro Carolina Soares Coração Brilhante Os fantasminhas Os fantasminhas Vocês lembram dos fantasminhas, né? Cheto Os fantasminhas Os fantasminhas No copinho E eu vou colocar mais uma opção, tá, gente? Que é a terra Terra Do cemitério Cemitério Aquela que não tem tema nenhum de Halloween É só Para o italiano Ah, gente, volta O Luxuria Deu cinco reais De superchat Hoje o YouTube Está me gongando Não leu meu superchat Obrigado, meu amor É porque no setup que eu tô aqui, gente Eu não consigo escutar Os alertas Dos superchats E que mais? Peraí Fantasma no copinho Dedinho de salsichinha Charanhão Na grandona peluda Marotos de superchat Ah, é A Dona Morte Saiu do The Sims Para fazer live SS Dos famosos Cheto Valendo Qual gatinha vai levar A melhor comida do Halloween da noite, hein? Eu já vou falar Que foi assim Roubado, gente A melhor de fato Não vai levar, né? Vou entreteu o set Mas o pessoal Senta aqui, Fafa Peraí Gente Gente, não tira falta a Fafa Ela está aqui comigo Com o rosto Justiça para salsicha verde Verdade Chalchicha verde Justiça para chalchicha Salsicha Que chão da xuxa é esse? Que chalchicha verde é essa? Gente, a abóbora é de verdade Eu não queria que vocês não votarem para o meu Cheguei, cheguei Mais uma cor rosto Brilhar com vocês Aaaaaa, oi, gente Qual que está ganhando aí? Onde que veio o resultado? É É A arana grandona peluda Por enquanto a aranha está ganhando Olha Aqui, aqui, aqui Enquanto está rolando a votação final Vamos explicar agora A brincadeira do final da live Gente, que vai ser a brincadeira Com os membros do YouTube Valendo gift card de 50 reais Para o membro que vencer Graças ao membro Eu vou ganhar Não, as gatinhas não vão Ah Como vai funcionar, gente? Eu vou tirar meu membro Temos aqui Marcelite preparou para a gente Papeizinhos Papeizinhos picotados Sim O nome dos membros Vão estar escritos nesses papeizinhos A gente vai dobrar esses papeis E Vou colocar na boca do sapo Vão ser Vão ser quatro rodadas Quatro rodadas de jazz dance Em cada rodada de jazz dance Seis gatinhas vão dançar uma música Que eu vou escolher Ah E Cada gatinha nessas rodadas Vai tirar Um papelzinho da boca do sapo Só que a gatinha Não vai ver qual que é o nome Entendeu? A gatinha vai tirar o papel Só que não vai ler o nome Entendeu? Tipo assim Não vai abrir Vai só tirar E colocar assim Na perereca Entendeu? E vai dançar E vai dançar uma música Que eu vou escolher Junto com a menina Vai colocar na peludona A gatinha que vencer A rodada Vai pegar o papel Abrir E o nome do membro Que tiver escrito Na gatinha vencedora Ganha o gift card Combinado? E aí? A votação ganhou? Acabou a votação A peludona Ganhou Olha lá Pelo dono tá com 47% Mal me vem com a doquinha Fez um superchat De 5 reais Se a Rafa tem um fã Eu tô entre eles Se a Rafa tem um fã Se a Rafa tiver 10 fã Eu sou um deles Eu não existe Se a Rafa tiver um fã Eu sou ele Se a Rafa tiver... Podemos então revelar Quem fez o quê? Que na altura do campeonato Acho que vocês já sabem Gente, então O ganhador da comida Do Halloween da noite Foi A aranha pelo... A aranha pelo Dona Aê ciplina1 46% eu acho que a dona da aranha tem que inspirar com aranha Eu também acho Vai lá que a gente vai colocar a passarela A dona da aranha vai ter que dançar com aranha agora Nós vamos colocar KGA Extreme ou MAMELADA, MAMELADA Você quer se aproximar da câmera, né? Não, nós vamos ter que censurar isso depois, hein? Gente, é real ou é bolo, hein? Deixa o seu palpite no... Oh! Música Música Case ou fake? Case não deve ser fake, né? Meu Deus do céu Música Tensura, tensura, tensura Música 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 Membros, por gentileza Agora no chat Mandem um coração roxo Mandem um coração roxo Que eu vou colocar na tela de já voltamos Eu vou anotar os nomes Na verdade eu posso anotar o nome na frente aqui de vocês Não preciso colocar a tela de já voltamos, não Só bota um coração roxo aí Os membros que estão ao vivo, por gentileza Aqui, inclusive Enquanto eu vou colocando o nome dos membros No papelzinho Eu queria convidar as gatinhas Ao chat e todos dessa festa E falar uma coisa pra vocês Que a gente tá falando de membros Tem uma membra Muito especial Que é uma DM minha Que é a Dona Shiro A Dona Shiro Que já tá acompanhando o canal tem anos Faz Cumple em anos Cumple em anos Birthdays Aniversário hoje E era pra Diva Estar aqui no chat Acompanhando a gente Só que o CLT Não fez Fez a Diva Não estar aqui com a gente Então assim Como a Shiro Por questões Estrabalísticas Não pode estar com a gente aqui hoje Chet Vamos cantar um parabéns pra Shiro Por gentileza Vamos lá Ó No três, hein É um É dois É um É dois É três Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Shiro, Shiro Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Vida, Shiro Shiro, obrigado, meu amor Parabéns pelos 52 anos Ô, João É uma DM do meu canal Que ela acompanha o canal Já tem muitos anos Entendeu? Ela não é de Belo Horizonte Ela ia estar acompanhando a gente Na live hoje Mas ela está trabalhando Porque ela é CLT Então é Tadinha, né? Doze por trinta e seis Se eu não me engano Doze por trinta e seis Minha filha Doze por trinta e seis É isso É Tiro Obrigado, meu amor Põe na minha mão Aqui, ó Na sua mão Não, você tira Eu tiro Isso, aí guarda Essa pessoa aqui Que eu peguei Vai ganhar Guarda, guarda Guarda Mais cinco gatinhas Para participar da primeira rodada Vem cá, Breno Seleciona um Mas não pode olhar qual que é O Breno vai representar também Outro membro Outro membro Ó, não pode olhar qual que é Pega um papelzinho É só Deixa eu ver Uma, duas, três, quatro É Aí guarda Guarda no bolso Quem você vai representar, hein, Gabriel? Quem será? Quem será? Quem será? Vai Pega um Isso Não pode olhar Bota no bolso Vai representar também Não pode olhar, hein? Não pode olhar Bota no bolso Mais uma pessoa Para representar a gatinha final Ó Tô confundindo tudo, gente Mais uma gatinha Para representar o membro final Fafaela Fafaela Gente, meu cabelo tá um desastre Meu Deus, isso é vergonha Não pode olhar Não pode olhar Tira aí Só tenho papel Só tenho papel É ela Fafaela Boa sorte a todos os membros Fafaela Fafaela Eita, chat, o último papelzinho que Dona Rafa pegou foi o premiado, hein? Rafa serviu pra esse membro. Que que é isso? Aqui, ó, só pra gente ter certeza. Vocês viram que ali a unicórnia tava com a luzinha do primeiro. Só precisa entender a pontuação, tá, gente? Porque, às vezes, a pontuação, a ordem que tá no jogo não é necessariamente a ordem que os meninos estão enfileirados, tá? Então isso pode causar confusão. Cadê o controle que você tava jogando? O controle? É. Só pra galera ver. Aqui, ó, a luzinha que a Rafa do controle tava jogando é o primeiro, tá, gente? Só pra vocês terem certeza. É. E agora, queridíssima Fafa, qual era o membro que você estava representando? Vamos ver. E o membro ganhador da primeira rodada é... Gabi? Gabi! Olha, salva de palmas, salva de palmas. Parabéns, Gabi. Tá focando, gente, tá focando. Vamos escrever aqui. Desculpa, gata, pode interagir à vontade com a gente. Tranquilo, eu vim ver vocês, vim, maravilhosa. Gente, tadinha. Eu tava acompanhando vocês pelo chat. O chat tá na cara da tia Bi, deixa eu tirar. Não, tá ótimo. O chat tá na cara da tia Bi. Eba, oi todo mundo! Eba, oi todo mundo! Gente, apareçam, apareçam. E, ó, tudo. Tudo não, perdão. Ah, tá, deixa eu ir embora. E seus fãs, fãs do Iago, fãs de todos nós. Gente, tá tão legal estar aqui hoje fazendo isso pra vocês, com vocês. Tá uma delícia. Ei, Patrick. Ah, me conta aqui, Patrick. O que que você jantou hoje? Tava gostoso? Você falou que ia jantar, porque assim, hum... E a gente jantou hoje, velho. Conta pra nós. Fix Julia e Julia. É perucona. Vocês são lindos, gente! Olha, Brero, Patrick, ele tá falando contigo! Oi, Karina! Oi, Reino Unido! Oi, Marçone! Oi, Maria Paula! O que mais, gente? Demon! Hate Demon! Ai, amei, gente! Minha janta foi uma... Amo! Gente, cadê... Oi, Yago, cadê os fatos? Comida gostosa, gente. Comida gostosa, tudo de bom. Oi, Formiga! Você jogou um lixo? Oi, Renai! Renai, fala, gente! Eu esqueci os membros que eu escrevi. Oi, Zeque! Zeque, quem é essa pessoa? Zeque, você tava... Zeque é um membro inscrito do nosso canal? Ó, acompanha a gente, ó! É, Zeque, de muito tempo! Ih, tá aqui, tá tudo bem! Ei, amigo do hospício! Amei seu nome! Amei, amigo do hospício! Zeque, você não participou da primeira rodada, né? Eu acho que você não participou. Oi, tia Pia. Vocês também... Eu não vou mergulhar mesmo, mãe. É, aqui, meu amor, de bruxaria do prato que eu fiz, gente. Tá assim, ó, bem entregando que eu fiz. Tem bruxaria, tem... Tem muito feitiço lá dentro, ó. Delícia. Ah, arroz, feijão, com frango temperado, com queijo derretido e pedaços de presunto. Tá no lixo esse patrão, ó! Parabéns! Minha boca acabou de ficar preta, porque eu enchei meu dedo na boca, né? E tem que dar a aranha que eu comi. Muito que bom! Ah, gente... Super, Thule e eu estamos muito animados para o remake de Resident Evil 5, gente! Nossa, você sabe que a gente vai jogar com certeza, né? E eu acho que vocês estão animados também, né? Pelo amor de Deus! Aqui, vocês já chegaram a assistir, gente, a série de Resident Evil 5? Que fizemos eu e tia Bi? Foi a primeira vez que você jogou aquele Resident Evil, né? Foi, gente. Gente, e foi muito bom. Foi a Pablini serviu muito bom. Maravilhoso! E eu tenho essa ideia, tipo assim, a gente vai fazer o remake. E mesmo que eu jogue o remake, eu vou... Ah, nos meus negócios. Mas eu tô tão animada, tão querendo. Já quero, já quero. Ó, já temos aqui... A magia negra da gata. É, eu amo. Eu amo. Já temos aqui nossos seis membros, Tia Bi. Quer ler os membros pra gente, fazer um favor? Vou ler os membros. Luke. Luke. Com pepino verde. Zac ou Zac? É Zac ou Zac? Zac, não é? Zac. O reino unido. Também conhecido como Artemis. Artemis. A deusa? Amo! Adoro! Júlia! Júlia? Quem mais? Cats? Uhum. Cats! Amei também. E? E? Nossa, queridíssima. Velha Trambiqueira! Sofá, adorei os nomes. Gente, eles são tão criativos. Eu amo! Serão seis... Esse adolescente mega sônico também, eu amei, gente. Serão seis membros, gente. Eu tava fazendo o sentido assim com o meu irmão também. A gente, literalmente, só conseguiu zerar o jogo por causa dos vídeos de vocês. Ai! Obrigado! Ficamos felizes. Sim, foi um surto, né? Foi um surto. Foi. Mas tão bom! Gata, você lembra do final? Na parte do... Ai, que a gente tava, tipo, no comboio do navio. Sim, sim. Foi nu. Não, e aí, tipo assim, claro que vocês recebem a parte já um cortada, né? Porque a gente demorou 300 anos. É, a parte que a gente demorou bastante. Mas foi muito bom. Nossa, maravilhoso. Velha trambiqueira, muito bom, né, gente? Vocês também gostaram desse nickname aí. Nickname. O que é nickname mesmo, gente? A gente é tão jovem, né? Pronto, a gente já sabe. Nickname lembra... Nickname é... CQ. Lembra Shot Wall. Lembra... Nickname é apelido. MCN. Não, MCN era nickname que eu falava, né? Ah, é verdade. É da nickname? Ah, qual que é a sua nickname? Uma, duas, três, quatro. Cinco. Jamboree? Eu conheço o Jamboree? É um novo Mario... Lança... Chete, o Mario Party Jamboree lançou o Chubby e Breno... Pode contar? Pode! Chubby e Breno estavam verdadeiros viajando pela Europa. Ah, é verdade, a gente não conseguiu. É verdade, o Tuilinho até falou. Que a gente ia gravar juntos, mas a gente tava viajando. Mas eu tô super afim de jogar e é claro que eu vou jogar com vocês, pra vocês, por vocês, porque vocês são lindas. E, gente, aliás, eu queria aqui, né, assim, fazer meus milhões de agradecimentos, porque, assim, né, eu sou uma pessoa que fica sempre por último do joguinho, que tá sempre na merda, todo mundo indo pra direita ou pra esquerda, seja no Mario, seja no Tio As Três, e vocês, lindos e maravilhosos, estão sempre aí, sabe? Me dando apoio moral, me ajudando, então, muito obrigada. Eu amo vocês, é muito bom. Ô, gatinha, vocês já estão energizadas pra segunda rodada? Nós estamos... Doutor, peraí, deixa eu achar a câmera, que eu sou uma lerda. Eu amo esse jogo, esse brinco também, ó. Você vai participar da segunda rodada? Tá, vou participar. Comer macarrão, tomar um barulho... Gente, a Fernanda vai representar um de vocês, hein? Eeeeeee! Queremos torcida, queremos torcida. Então, ó, sem olhar, pega o papelzinho e guarda na pelo dono. Eu já quero pedir desculpa, mas... Gente, isso vai ganhar mesmo. Eu vou defender vocês. Você vai representar essa pessoa. Você vai... A boca eu vou representar essa pessoa. Fernanda, vem pegar seu membro aqui. Até daqui a pouco eu vou lá representar alguém. Gente... O Luiz, o Luiz e a Fernanda? Não tem mais, não tem mais. Gente, o Luiz e a Fernanda vão representar dois de vocês, tá? Então, pega um e não olha. Guarda dentro da pelo dono. É um. Isso, isso, agora, isso, agora, isso, guarda. É pra olhar? Não, não, pode olhar. Tem guarda. Isso. Falta, falta um membro aqui, ó. Um membro esquecido. Quem quer representar esse um membro esquecido aqui? Um membro esquecido. Um trai, dente esquecido aqui, ó. Gata, ó. Ele entrego o membro esquecido. Guarda no bolso. É o último, é. Boa sorte e aproveitem a chacota. Boa sorte e aproveitem a chacota. Gente, a gente tava vendo A gente tava vendo quem pontou Aí tinha aparecido por algum motivo O um, que era o Luiz Aí a gente assim, pera aí Ah, o Luiz ganhou e todo mundo Aí eu olhei que não era, quer ver? Qual que tá aí, ô, Fernando? É o sim, não, sim Sim, não O sim, não, sim, prima Cadê o controle que você tava jogando só pra galera ver? Aqui, ó Aqui, ó Sim, não, sim, ó É o risco de vida, esse controle Não sei, não, sim Um Zé, exatamente Que foi a Tia B? Que foi a Tia B? Pode mostrar? Pode mostrar, pode mostrar Quem que é o membro? Quê? Nossa, peraí, peraí, peraí Peraí, peraí, peraí Peraí, quem que foi? Ah, tá, a Catz Catz ganhou, gente Catz ganhou Corações aí no chat pra Catz Aqui, gente Eu poderia ser o Azarap Mas só só tudo, ó Só só tudo da água Aqui Velha, pra mim queira, me desculpa Desculpa, Reino Unido Foi quase Tem que pedir desculpa, né Eu vou parar pra você pegar o Guelph Gente, as gatinhas ficaram boladíssimas O Gabriel saiu do que batendo o pé Assim, falando Essa música tá muito bugada Tá bugada Se a Pablini não tivesse ganhado Eu ganhei, eu ganhei em segundo Ó, pegados Pega um E não abre Você só pegou? Uma, duas, três Quatro, não, tá certo Tá certo Se perdeu, você é na bruta da gaga Cadê os outros três aqui pra pegar, ó Ô, senhoritos Escolhe o membro Desculpa mesmo que eu peguei Não, não pede desculpa Eles confiam em vocês Desculpa mesmo que eu peguei A Fablínia ganhou de novo! A Fablínia! A Fablínia e o Balão ainda! Véi, eu só queria dizer que vocês serviram todos. Inclusão, colocar o balão na música, inclusão. A Fablínia rir na coreografia inteira, batendo o cabelo assim, sendo possuída, pegando o balão, tacando nos oponentes assim, velho. Aqui, ó, a Tia Bi, quem ganhou aí? A Tia Bi foi beber. A Tia Bi, ela só foi embora. Ah, tá. Chete. Chete, aqui, ó. Aqui, ó. Aí, ó. Gente, o Juan ganhou, o Juan ganhou, o Juan ganhou. Parabéns, Juan. Parabéns, meu querido, parabéns. Gabriel servindo. Gabriel servindo. Ó, aqui, ó. Cadê o Breno aqui? Cadê o Gabriel? Ô, Breno, quer servir um membro? Ó, o Gabriel vai servir vocês. Telefone? Que lindos, vocês são tão criativos. Chega. Ela não tem mais. Aqui, ó. Ô, Breno, pega um aqui, ó. Falta uma gatinha pra graciar o membro. Adote um membro. Ô, Pablini, você quer fazer seu terceiro membro campeão? Adota. E bota na calça. É a música final. E para a música final, eu preciso que cada gatinha pegue uma cadeira. Divirtam-se, gente, divirtam-se. Tchau, tchau, tchau. E se inscreveu! Marcelito ganhou dessa vez, gente. Ganhou o final, parabéns. Vamos atrás, vamos atrás. Pode mostrar, pode mostrar. Então, e o último membro ganhador. Foi? Foi, 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 foi. O que é? O Gen Líder, ele faz. O Gen Líder, ele faz. Olha a sorte, olha a sorte, hein. Nome riscado, nome riscado e ele ganhou. Parabéns, meu amor, parabéns, meu amor, parabéns. GG's aí no chat, meus queridos, GG. Na verdade, Gelin, Gelin aí no chat. Fiquei muito feliz que vocês curtiram e eu gostei muito dessas curtidas e deixou bastante like pro Titio, porque ele merece. E você gostou da festinha de Halloween do Titio? Gostei. A festinha de Halloween do Titio merece um ano? Merece. Dá beijo pro pessoal. Tchau, gente. Ela é icônica, né, gente? Ela é icônica, ela é icônica. Meus amores, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Muito obrigado a todo mundo que festejou Halloween com a gente. Eu espero que vocês tenham se divertido com as chacotas, com as brincadeiras. Membros ganhadores da brincadeira. Entre em contato comigo por direct, tá? No Instagram, TikTok, pra gente combinar o prêmio direitinho de vocês. Agora a gente vai descansar. A gente vai comer, inclusive aquela mesa que tá cheia de doce. E a gente encontra vocês numa próxima live, numa próxima gameplay, numa próxima chacota, gente. Obrigado. Beijinhos. E eu fui! E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti